É isso aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui com mais este vídeo. E neste vídeo nós queremos estar mostrando para vocês este forno micro-ondas. Galera, este micro-ondas está funcionando tudo aqui, o display tudo ok. O painel aqui tudo bonitinho, tudo funcionando. Mas na hora que você mais precisa ligar ele para ele aquecer, ele acaba por não aquecer os alimentos. Então nós queremos abrir este micro-ondas e procurar mostrar para vocês o que pode estar acontecendo com ele. Aqui pessoal, nós temos os parafusos na lateral. Aí na sequência estaremos tirando os parafusos aqui também na traseira dele. Nós vamos tirar da tomada agora, por um instante, para que nós possamos mostrar melhor para vocês, certo? Vamos tirar da tomada. Vamos estar tirando estes parafusos da lateral. Sempre que vocês forem abrir o micro-ondas, tem que ter um pouco de cuidado. Eu falei, vou tirar da tomada e vou tirar, né pessoal? Porque o micro-ondas na tomada pode se tornar perigoso pelo fato de ele ser um aparelho que trabalha com um transformador de alta tensão e um sistema que pode causar queimaduras, certo? Pode causar queimaduras, pode causar choque bastante forte, tá? O transformador dele trabalha com uma energia bastante alta, tensão bastante alta e isso se torna perigoso. Aqui tem um... Olha aqui pessoal, isso pode trazer transtorno. O problema também, olha aqui, um pedaço de corda de violão enfiado aqui atrás da hélice da ventoinha. Isso pode trazer problema, pode fazer parar de circular o ventiladorzinho, né? A hélice, aquela ventoinha, que refrigera o aparelho, né? Esse é um micro-ondas de boa qualidade. Uma das melhores marcas do Brasil, né? Que a gente conhece aqui na região do nosso Brasil. 30 litros, né? Um micro-ondas de 30 litros da marca Brastemp. Excelente marca Brastemp, né pessoal? Eu não ganho nada pra falar da Brastemp, mas... Gostaria de ganhar, né pessoal? Porque estamos trabalhando aí, fazendo vídeo e divulgando o trabalho deles, né? E na verdade... A verdade é essa, né pessoal? A Brastemp, se não é a melhor marca do Brasil, é uma entre elas. Se não é a melhor, mas está entre as melhores. Então vamos lá. Vamos tirar... Agora você já soltou os parafusos todos. Você faz isso aqui, ó. Levanta a tampa dele atrás. Esse gabinetezinho. E quando ele levantar, puxa pra trás. Só puxar. Levantou, puxa. Certo galera? Agora... Vamos colocar essa tampa aqui... Do lado pra não nos atrapalhar. E vamos ver aqui como é que está a situação. O porquê... Que ele parou de aquecer. Existe várias coisas que podem acontecer. Neste modelo... Neste modelo, ele pode parar de aquecer pelo fato de queimar esta peça que é o Magnetron. Mas ele tem também um fusível aqui, ó. Que queima. E quando queima este fusível, pode acontecer de ter queimado. Tá? E quando queima este fusível, 100% ele não vai aquecer mais. Porque sem este fusível, ele não tem como aquecer. Então, nós vamos abrir aqui... Essa caixinha. E vamos ver como é que está o fusível. Olha aqui pessoal. O fusível está aberto. Tá? O fusível está aberto. Ele está em curto. Queimado. E o fusível queimado, como eu falei, não vai funcionar. Ele tem uma molinha ali dentro, ó. E está atorada a molinha. Não sei se vocês conseguem ver, é difícil, né? Porque é muito complicado para ver. É só com o aparelho, né? Então, nós vamos fazer uma troca deste fusível. Certo? Nós vamos pegar um outro fusível. Ou um pedacinho de fio. Tá? Que este fio é proteção. E vamos colocar aqui dentro. Nem vamos usar fusível. Vamos pegar um pedacinho de fio. E vamos colocar ali no lugar do fusível. Para nós ver. Se for algo que está em curto. E o curto é bastante complicado. Primeira coisa que vai acontecer. Vai queimar o fiozinho que nós vamos colocar. Vai derreter. E se não estiver em curto. Nada sério, pessoal. Simplesmente vai funcionar. Certo? Só que mesmo assim nós não poderemos deixar. Nós não poderemos deixar ele da maneira que ele está. Mesmo que o fusível que vamos colocar funcione. Ainda existe um risco deste micro-ondas voltar a queimar o fusível. Por quê? Porque ele está enferrujado por dentro. E quando isso acontece, o que tem que fazer? Como eu sempre explico para vocês. Tem que tirar totalmente a ferrugem. Tem que matar a ferrugem. Passar uma tinta boa. Própria para micro-ondas. Tá? Agora eu vou colocar na tomada. E vamos ver no que vai dar. Vamos colocar na tomada. E vamos ver no que vai dar. Vamos clarear aqui. É para ver as luzinhas. Vou ficar no escuro. Não vai dar certo. Tudo bem. Ele acendeu. Certo, galera? Mas sem o fusível. Agora vamos ligar para ver o que faz. Pessoal, quando estiver mexendo com isso, nunca ondas. Não faça isso que eu estou fazendo aqui. Colocar a mão no magnetron. Se tiver alguma coisa errada, você pode tomar um choque. E ser até bastante agressivo. Bem prejudicado. Certo? Eu faço isso porque tenho muita experiência. Trinta e dois anos trabalhando com isso aqui. Então a gente conhece bastante. Certo? Então vocês viram. Ele funcionou. Não deu estorno em nada. Mas não deu alta. Aqui, ó. No magnetron. Por que não deu alta? Provavelmente por causa do fusível. Como estava queimado, nós não trocamos ele. Ele continua queimado. Não está colocado no lugar, mas está aberto. Então nós vamos pegar um pedacinho de fio, como eu falei. E vamos simular que é um fusível. Para nós ver se vai esquentar ou não. Vamos lá. Qualquer pedacinho de fio é o suficiente para fazer esse teste. Vamos usar um fiozinho. Olha aqui. Vou cortar um pedacinho deste fio e vou fingir que estou fazendo um fusível. Vou descascar aqui a minha ponta. Vamos cortar aqui. E vamos descascar a outra ponta. Você pode descascar o fiozinho até inteiro, tá pessoal? Agora eu vou tirar a tomada, né? Porque eu não estou afim de tomar um choque. Mas eu não preciso tirar a tomada. Eu vou soltar aqui, ó. É a mesma coisa do que eu tirar a tomada. Vou tirar o fusível aqui de cima. Tá, tirei o fusível e acabou não ter energia. Então agora eu posso encostar aqui. Posso também usar essa técnica aqui, ó. Coloca a chave, encosta na bobina ali no capacitor. No positivo, encosta na carcaça do micro-ondas. Para descarregar. Agora faz na outra ponta. Tá ok? Tá livre de qualquer coisa. Beleza? Então tem que ser um pouco artista. Agora vamos colocar aqui, ó. Esse fiozinho. Esse fiozinho aqui vai nos dar a resposta. Se ele está com algum curto sério ou não. Se não tiver com nenhum curto nada sério. Não tiver nada sério aí de problema. Ele vai funcionar normal com esse fiozinho. Só que depois nós passamos um fusível aqui, né? Colocamos um fusível porque não é nada difícil. É só, mas vamos testar aqui. Porque se tiver que queimar, nós vamos queimar o fiozinho e não o fusível. Agora eu vou ligar. Tudo bem? Vamos baixar a energia aqui. Tá. Agora eu vou colocar um minuto. Um minutinho. Vamos programar aqui. O que que nós temos de um minuto? Mais um minuto aqui. Vai lá. Olha aí. Já deu o barulho do transformador. O gran trafo que fala, né? O gran trafo. O transformador grande. Já deu aquele zzzz. Que ele dá um barulho diferente na hora que está aquecendo. Quando não está aquecendo, o barulho é um. Quando está aquecendo o barulho é dois. Começa o barulho um, que é o barulho da ventoinha, do ventilador. E daí passa, vira o barulho do... Como que eu digo, do transformador jogando o magnetron, né? Primeiro a ventoinha, depois o transformador que aciona o magnetron. Pelo que eu estou vendo aqui, galera. Olha aí. Acho que está beleza. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar ele desligar. Aí vamos colocar uma garrafinha de novo tomado ali dentro. Enquanto ele vai desligar para vocês verem. Agora eu vou pegar um copinho de plástico, que deve ter, meu duvido. Qualquer coisa. Vamos colocar água dentro dele. Para funcionar. Então, até aí parece legal. Agora eu quero colocar água. Para ver se vai esquentar. Não vai adiantar eu falar para vocês que está bom. Se vocês não ver, nada, né, pessoal? Então, eu vou colocar água aí dentro. Para ver o que parou lá. Vou colocar água nesta vasilha aqui, ó. Certo? Colocar no copinho. Quase encheu. Tá? Agora eu vou colocar essa água dentro. Vamos ligar um minuto, de novo. Já ligamos um minuto, né? Agora um minuto com água. E olha, parece que não esquentou o fiozinho aqui, ó. Nosso grande fusível. Agora eu abri a tampa dele. Vou colocar água aqui. Vamos ver se essa água vai sair fumaça. Um minuto eu acho que é o suficiente. Vamos lá? Um minuto. Deixa que esquenta. Vamos ver. Um minuto é para sair praticamente fumaça da água. Porque a água por um minuto ela já quase esquenta, né? Ou até esquenta. Vamos ver. Quanto ela vai trabalhando nós vamos sentar aqui, né, galera? Vamos ver o que vai rolar aí. Nosso micro-ondas. É para estar bom. Então, provavelmente o problema é só esse fusível aqui. Se esse fusível estiver bom, então o magnetron... Aliás, nós colocando agora um fusível bom, provavelmente o magnetron não vai ter mais problema. Provavelmente quem estava com o problema é só o fusível. O magnetron não. Então, quando começou a dar os estouros no magnetron lá dentro, a gente joga a radiação lá dentro, com certeza queimou o fusível. Aí, agora sim. Agora vamos comprar essa aqui. Opa, derramou um pouco de água aqui. Olha aí, pessoal. Olha aqui, pessoal. Está molinho o nosso copo. Não sei se vocês conseguem ver a fumaça. Mas olha o copinho, ó. O copinho está macio. Não dá nem para colocar o dedo na água aí, porque está quase fervendo. Esquentou perfeito, tá, pessoal? Então, vocês ficam ligados aí. Eu vou tirar daqui esse copo de água quente. Não vou acabar se queimando e gravando em cima das coisas. Só peço que vocês aí, quando for mexer com essas coisas, micro-ondas e coisas e tal, por favor, toma cuidado aí para não tomar choque. Eu vou desligar, pessoal. Está aprovado já o negócio. Provou que está bom. Certo? É só o fusível mesmo. Eu vou secar aqui dentro com essa toalha, para não ficar água aqui, porque a gente vai fazer a pintura desse micro-ondas por dentro. Fazer a pintura por dentro, porque é por causa de alguns descascados que tinha aqui, que acabou danificando o micro-ondas. Prejudicando aí o fusível. Acabou queimando, né? Agora podemos fechar. E vamos colocar um fusível bom aqui, para terminar com essa situação, né? Vamos pegar um fusível novo. E vamos colocar aí, para mudar esse estilo. Olha aí, pessoal. Já está no lugarzinho. Vamos ligar ele mais uma vez, para nós vermos como está. Perfeito. Mesmo barulho ótimo. Então, galera, muito obrigado aí, por vocês estarem curtindo o nosso vídeo. Se o caso foi útil para vocês, para alguém pode ter sido útil, né? Para alguém pode não servir para nada, mas alguém pode ter gostado. Então, se você gostou mesmo, deixe o seu like. Eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado por curtindo o nosso vídeo. E agora nós vamos encerrando. Por hoje, chega, né? Até mais. Um abraço a todos vocês. E eu estou indo. Tchau.